Bom, bom, bom. Eu acho que você não vai passar o meu coração, mas eu vou passar o próximo. Obrigado. 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 Ya você consegue comprar um cheque? pode comprar um cheque então eu vou comprar um cheque para você conseguir essa é a melhor você pode pedir uma mercantilidade para você? você pode comprar por favor? eu vou comprar uma excursal eu vou comprar uma excursal você vai precisar ser assim? não deriva é mais não você vai abrir de na frente você vai comprar um cheque? você vai comprar um que você pode comprar o o o o da 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 e o da 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 e o da 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 dan saída ok de novo homem de joen aqui no o abar vô a danã aarara É bom! É bom! Óu! 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 Óuae, tango! Pass! Para não me falo que eu 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 falo. Não, 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 não.